E aí galera, esse aqui é o nosso primeiro vídeo, nós somos os Boleiros FC, eu sou o Thiago Yamauchi, dono do canal Afoguei o Ganso, onde eu posto o vídeo, eu sou o Matheus Andrade aqui, amigo dos caras, vou ajudar aqui nos comentários sobre o futebol. Então, recentemente o Neymar recebeu várias críticas sobre o desempenho dele, principalmente na seleção brasileira, então aí agora a gente vai saber o que meus parceiros aqui tem a dizer sobre isso. Ah, eu acho isso uma besteira, porque ele é o jogador que mais participa dos gols da seleção, enfim, ainda mais os gols do Santos, 17 gols em 27 jogos, isso é muito para qualquer jogador, é que eles esperam o brilhantismo do Neymar em todos os jogos, sendo que é uma grande diferença técnica entre jogar o Brasileirão e jogar contra uma seleção. Um exemplo que tem muito disso, que aconteceu antigamente, era do Henrique, ele fazia muitos gols no Arsenal, ele era um dos maiores jogadores, e na França todo mundo criticava ele, porque ele não conseguia jogar com o mesmo desempenho, porque é totalmente diferente, você joga contra jogadores, você não treina todo dia, é outra formação, é outra técnica, então não veio motivo para criticar o melhor jogador da seleção brasileira. O problema que acontece com ele, acontecia com o Ronaldinho, em 2004, 2005, que ele não tinha o mesmo desempenho na seleção brasileira que ele tinha no Barcelona, só que ele tinha um posicionamento diferente, uma função diferente, o Neymar tem funções diferentes na seleção brasileira, e eu acho que dentro do que é pedido para ele, eu acho que ele faz um bom papel de tentar armar jogadas, ser mais solidário, não partir tanto para cima, eu acho que essa é a função dele na seleção brasileira. Muitos falam que o Neymar é pipoqueiro, alguns falam que criticam ele por causa que tem inveja dele, mas eu nem acho que esse seja o ponto. O Neymar brilhando tanto pelo Santos, que quando o Neymar vai jogar pelo time deles, que é a seleção brasileira, e ele não joga bem, o torcedor se decepciona e acaba criando uma certa raiva para o Neymar, e acho que por isso que chamam ele de pipoqueiro. Eu acho que ele é a nossa grande esperança na Copa do Mundo, na Copa das Confederações. O que o Thiago falou é verdade, eu entendo que muitos torcedores de outros times, eu como São Paulino, tenho aqui o Matheus que é corintiano, um time que todos nós temos em comum e ele não se desempenha bem, acaba criando uma certa raiva, como o Thiago falou, mas mesmo assim ele ainda é a nossa principal esperança, a gente não tem nenhum outro jogador do nível dele, ele é muito diferenciado. Então assim, eu acho que falar mal ou xingar vai dar emoção do torcedor, mas numa análise fria eu acho que a gente tem que sempre que estar apoiando o Neymar, porque ele é a nossa principal esperança. Vé, o jogo é marquesinho. Então, agora a gente vai falar sobre Libertadores da América. Então, Thiago, o que você acha sobre o desempenho dos times brasileiros na Libertadores? Você acha que todos os times brasileiros, os seis, vão conseguir passar para a segunda fase do torneio? Ah, então, o Atlético Mineiro é garantido já, jogando muito bem. Tem o São Paulo, que eu achei que ia ser bem melhor do que... Eu acho que o São Paulo não passa, porque perdeu o Luiz Fabiano agora por quatro jogos. O Palmeiras também acho difícil passar, mas eu acredito no Gilson Kleina, que é um bom técnico. É um técnico muito foda. Eu tenho o Corinthians, que é certeza que vai passar. Tem o Pato, o Guerreiro, tem um time muito forte, vai passar, certeza. Tem o grupo que tem o Fluminense e o Grêmio, que está meio estranho. Visitantes vencendo toda hora. Mas eu acho que os dois passam até com tranquilidade, assim. Eu acho que provavelmente todos os brasileiros vão passar, mesmo o São Paulo aí, com dificuldade. Eu acho que os brasileiros vão cair muito na oitava de final, porque a maioria vai passar em segundo. Eu acho que quatro times brasileiros passam para a próxima fase, menos o Palmeiras e o São Paulo, infelizmente. Eu acho que o São Paulo tem um grupo, um time muito forte em elenco. Só que, diferentemente do Corinthians, o São Paulo não tem um grupo. Não tem um time que jogue tão fechado quanto o Corinthians joga, assim, em matéria de união, essas coisas. Com certeza o Atlético passa, e para mim é forte candidato ao título. E o Palmeiras, eu, assim, eu tenho quase certeza que não passa. Realmente é um time que precisa rever muitas coisas desde o início, não só contratações e esse tipo de coisa, mas rever todo um histórico de trabalho que foi feito. E, assim, essa é a minha opinião. Eu acho que, infelizmente, o São Paulo e o Palmeiras não passam para a próxima fase. Eu não acredito que esse ano vai dar Grêmio, um gol do Barco, uma final, eu acho que contra o Vélez. Eu acho que o Corinthians vai ser campeão. O Corinthians vai ganhar do Fluminense na final, vai ganhar com gols do Guerreiro, é claro. O cara é o herói do Mundial e vai ser o herói da Libertadores. Eu acho que o Atlético Mineiro vai ser campeão, em cima do Corinthians, com o Tardelli como herói. A disputa individual da atualidade, entre um jogador e outro, é Messi vs Cristiano Ronaldo, sem dúvida. A minha opinião sobre essa disputa é que o Cristiano Ronaldo é um jogador mais completo, entendeu? Eu acho que quando o quesito é genialidade, o Messi é um dos jogadores mais geniais que eu vi em atividade. Eu acho que ele tem o faro do gênio, só que quando você coloca num campo, numa disputa de verdade, eu acho que o Cristiano Ronaldo tem mais força, eu acho que ele tem mais capacidade de cabeceio, eu acho que a finalização dele, o chute dele é mais mortal. Assim, eu acho que o Cristiano Ronaldo é o jogador mais completo, assim, se eu tivesse que escolher entre um dos dois pra ter no meu time, eu escolheria o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele é um jogador perfeito. Ele é completo, ele chuta com as duas pernas, ele cabeceia, ele tem visão de jogo, ele faz gol, ele tabela, ele faz passe, cobra falso, escanteio, tudo que você precisa fazer, ele faz. O Messi, ele é diferente, tipo, ele não fica naquilo, ele é genial, ele nasceu com alguma coisa diferente nele. Apesar de o Cristiano Ronaldo ser muito bom, e eu pessoalmente gostar mais do Cristiano Ronaldo do que do Messi, eu admito que o Messi é melhor, que ele faz mais diferença nas partidas, ele decide mais os jogos. O Cristiano Ronaldo, ele é muito foda, eu acho que talvez o jogador mais foda que eu vou ver na minha vida, mas o Messi, ele é melhor que o Cristiano Ronaldo. Eu tenho que aceitar que o Messi é, que a cada gol que o CR7 faz, o Messi vai lá e faz dois, e o Messi sempre acaba a temporada com mais gols. Ele tem quatro boas de ouro e o Cristiano Ronaldo só tem um. Então, o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Onde a gente vai mostrar um jogador que perdeu um gol absurdamente fácil de se fazer. Assim como o Torres, que perde inúmeros gols todos os jogos. Então, não sei como ele conseguiu fazer isso, cara. O mais difícil era ter perdido esse gol. Eu realmente não conseguiria ter perdido esse gol. Eu ia ter feito o gol porque é o mais fácil de se fazer, cara. Não é possível. Realmente, o Torres teria feito esse gol. Eu protesto. Acho que esse momento devia ser gol impossível. E aí E aí Obrigado.